RKA4JL Olá, alunos da Khan Academy Brasil! Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre observação à distância. E eu inicio essa aula mostrando para vocês esse céu estrelado, esse céu bonito que vocês estão vendo. Alguma vez vocês já pararam e olharam para o céu, olharam para as estrelas e pensaram, poxa, que coisa bonita, por que as pessoas tanto olham para as estrelas? Qual é a importância disso? Bom, eu vou contar para vocês. Lá na pré-história, as pessoas olhavam para as estrelas e, primeiramente, observavam sobre o tempo. Então, imagina, você está plantando lá, fazendo a sua plantação, você precisa saber se vai ser inverno, se vai ser verão, se as frutas vão cair ou se as frutas vão crescer. Essa observação de tempo, de relativizar o tempo, é algo importante e pode ser observado pelas estrelas. Logo, se você consegue identificar quando vai nascer fruta, quando não vai, baseado no tempo, a agricultura também é muito importante utilizar as estrelas para conseguir orientar a agricultura. E, por fim, pensando nas grandes navegações, nas grandes migrações do humanas que aconteceram durante a história, você utilizar as estrelas como ponto de referência também era uma coisa bastante importante. Os grandes navegadores utilizavam as estrelas para poder ir de continentes para outro simplesmente olhando para o céu. Bom, mas o estudo das estrelas nem sempre foi tão fácil. E eu vou começar dando o exemplo de uma construção que foi feita exatamente para observar as estrelas. Essa construção se chama Newgrange, fica lá na Irlanda, e ela foi feita há mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo. Essa construção é uma das mais antigas da Europa, mas não é a única construção que a gente vê na Europa. Na verdade, existem outras construções chamadas de Menhir. São estruturas de pedras com uma organização bastante complexa e elas são capazes de identificar quando o Sol está nascendo, qual época do ano o Sol está nascendo e por aí vai. Os Menhir são datados mais ou menos de 3.100 anos antes de Cristo. Esse da imagem que vocês estão vendo é localizado na França, mas existem outros desses Menhir que são localizados em outros locais, como, por exemplo, o Menhir de Portugal, bastante famoso, e o mais famoso de todos, que com certeza você já ouviu falar, o localizado no Reino Unido, chamado de Stonehenge. Até hoje, a gente não consegue saber direito como que eles utilizavam essas estruturas, mas se sabe que eram utilizadas especialmente para observar astros e estrelas. Dando um salto astronômico para a gente entender um pouco sobre a observação das estrelas, eu preciso pular para o século IV a.C. Nesse século, houve vários filósofos e pesquisadores que observavam bastante as estrelas e começavam a entender como que funcionava essa parte de ciclos lunares, de ciclos solares. O primeiro deles foi um cara chamado Eudóxido de Quínido. Ele foi o responsável por identificar que o nosso ano, que nós utilizamos hoje, tem 365 dias e 6 horas. É exatamente por isso que, por uma questão de ajuste de calendário, a gente tem o ano bissexto de 4 em 4 anos. Na sequência, existiu um outro filósofo chamado Heráclides de Ponto, que começou a perceber que a Terra tem uma rotação própria. E uma outra coisa interessante é que existiu uma máquina chamada Máquina de Anticítera, essa da foto, que é um pouco mais recente do que esses dois. ela não estava no século IV, mas ela estava mais ou menos a aproximadamente 80 anos antes de Cristo. E ela foi considerada o primeiro computador analógico da história. Ela tinha engrenagens e movimentos muito parecidos com o relógio atual, que naquela época era uma coisa muito complicada. Dando mais um salto histórico absurdo, nós vamos falar lá em 1600 d.C. Nessa época, aconteceu uma grande revolução. Esse homem assustado da foto aí de vocês se chama Nicolau Copérnico. Ele fez uma grande revolução no estudo dos astros. Esse cara propôs uma teoria chamada modelo heliocêntrico. O modelo heliocêntrico, na verdade, foi baseado em um outro filósofo do século IV, chamado Aristaco de Samos. E ele consiste basicamente em dizer que a Terra girava em volta do Sol e não o oposto. Ele também foi muito criticado e, por conta disso, alguns colegas foram atrás de defendê-lo. Esses colegas que foram atrás de defendê-lo são esses dois. O primeiro deles bastante famoso, chamado de Galileu Galilei, e o segundo chamado de Johannes Kepler. O Johannes Kepler é muito famoso porque foi ele que criou toda a teoria de velocidade dos astros, de rotação e orientação dos astros. Mas, o mais importante, esse cara fez toda a teoria dele baseada em matemática e em observações a olho nu. E o que mais importa para a gente agora é o Galileu Galilei. O Galileu Galilei foi um dos primeiros a utilizar um telescópio refrator de mais ou menos 20 vezes. Esse telescópio refrator que ele utilizou, inclusive ele mesmo que construiu o telescópio que ele utilizou, fez com que ele desenvolvesse a teoria geocêntrica, que basicamente determina como que o nosso sistema solar existe e como que a gente aprende ele até hoje. Ele também observou quatro luas em Júpiter e as crateras da Lua, mas o telescópio que ele utilizou não era necessariamente um telescópio, e sim uma luneta. E daí você vai se perguntar, não, espera aí, eu sempre achei que fosse um telescópio. Como assim é uma luneta? Eu vou explicar para vocês, mas para explicar eu preciso que vocês entendam quais são as partes de um telescópio. Primeiro, o telescópio é dividido em duas partes. A parte óptica, que é composta por uma objetiva, e essa objetiva pode ser um conjunto de lentes, e nesse caso ela é chamada de refrator, o que identifica como uma luneta, ou ela pode ser composta por espelhos. Nesse caso, nós temos um telescópio refletor. E esse telescópio refletor, que é o telescópio propriamente dito que a gente conhece. O telescópio refletor mais famoso é o telescópio newtoniano. Só para vocês terem uma ideia da diferença entre os dois, um telescópio refrator, ou uma luneta, ela mede até 60 cm, mais ou menos, de abertura da objetiva. Um telescópio refletor, antigamente, podia ser até 100 cm de abertura ou maior. Uma outra composição da parte óptica de um telescópio é a ocular. A combinação da objetiva com a ocular, que deve ter pelo menos duas lentes, ela vai determinar o tamanho que você está vendo, a distância que você está vendo as coisas. Existe também uma segunda parte, que é a parte mecânica. A parte mecânica é a parte de montagem do telescópio, onde você vai regular para cima e para baixo, onde você vai regular o ângulo. Ela é tão importante quanto as lentes. Os telescópios e as lunetas, geralmente, são vistos nessas imagens aqui, dessa forma. A luneta na primeira imagem, o telescópio na segunda imagem aqui, e telescópios maiores, que a gente geralmente vê em TV aqui. Só por curiosidade, o maior telescópio construído até hoje, nós estamos no ano de 2018, ele tem 500 metros de diâmetro de abertura. É muito grande e ele observa muito, muito distante. Mas daí você pensa, uma luneta não é tão prática. Você já parou para pensar? Você tem que pegar ela, colocar em um olho só, fechar o outro olho para conseguir observar uma coisa à distância. Então, tiveram uma brilhante ideia. O que você acha da gente pegar duas lunetas, somar essas duas lunetas e colocar uma em cada olho? Será que não vai ficar melhor? Foi aí que surgiu um outro aparelho, bem mais conhecido, bem mais popular, chamado de binóculo. O binóculo é muito utilizado de diversas formas. Ele é utilizado para observar cidades, ou ele pode ser móvel e ser usado para observar pássaros, por exemplo. O binóculo segue as mesmas propriedades que eu comentei do telescópio. É a mesma coisa, ele usa as mesmas ideias. Outro tipo de instrumento que também pode ser utilizado para aumentar ou visualizar alguma coisa, talvez não no mesmo tamanho que uma luneta ou que um telescópio, são as lupas. As lupas aumentam o tamanho do que você está vendo simplesmente com uma lente convergente. Essa lente, conforme você distancia do objeto que você está vendo e coloca em relação ao seu olho, ele vai aumentar o tamanho do que você está vendo. Um outro instrumento que a gente pode utilizar são as câmeras fotográficas. As câmeras fotográficas, além de fazer a observação mais à distância através de lentes, elas têm a capacidade de registrar aquilo que você está vendo e daí geram-se fotos. Atualmente, a gente tem câmera fotográfica em celulares em vários lugares. Outros equipamentos também são utilizados, como por exemplo, microscópios ou microscópios eletrônicos. Mas isso é um vídeo para outra aula. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre esse universo fantástico da astronomia. E muito obrigado!